Olá Fernando, gente, hoje eu vou falar sobre o salário que eu tive informações que o governador ganha O governador, ele tem um salário de 40 mil reais vitalício Então se por um acaso um dia você chegar a ganhar o cargo de governador do Amazonas Você receberá um salário vitalício de 40 mil reais aqui no Amazonas E então, gente, falar que não tem precisão de roubar Tudo que nós precisamos fazer é trabalhar para construir sempre um futuro melhor Para todas as pessoas, para que as pessoas possam ter qualidade de vida E o que você faz agora Tem reflexo sobre o que você quer deixar para as gerações futuras Qual é a mensagem que você quer deixar para as gerações futuras É por isso que eu entrei na política Por quê? Porque eu queria apresentar um plano, um projeto para melhorar a cidade de Iquari Eu comecei sendo candidato a prefeito e apresentei um projeto para ser prefeito de Iquari Então, quando eu ganhei para a prefeito de Iquari Eu ganhei a oportunidade de ser candidato a governador do Amazonas E com isso, ocorreram algumas mudanças na minha... Na minha trajetória política Então, gente Quero dizer a todos vocês que Se você quiser algo grande Lute pelo que você quer Porque o único jeito de conseguir algo que nós queremos É procurando, pesquisando, se informando Vendo o que você pode fazer para conquistar o que você quer E foi através desses princípios Que eu estou lutando dia a dia Buscando, aprimorando Para que nós possamos fazer uma mensagem E que essa mensagem possa atingir positivamente a vida de todas as pessoas Um forte abraço